Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar, também a gente pode crescer, não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta, esperando pra atacar e cumprir a armadilha e receber o beijo frio da laminar no coração e como hábito de ser, enxugo a lã, a laminar não é pá, no cuspe que sai, no vento venta, a minha vontade, vamo botar, no branco este preto o cambada, que fé tá na mão, que sei da lima grossa, sei da lenha, minha paixão. Olá, é com o aniversariante do dia que o Estação Cultura deste 17 de abril começa. Nelson Coelho de Castro faz 70 anos e está conosco até o final do programa de hoje, comemorando a data. Pois é, e também vamos conversar via Skype com nosso ex-colega e ex-apresentador do Estação Domício Grilo sobre seu novo projeto. E também está aqui no estúdio conosco Gilberto Burman para falar sobre o livro Como Vejo o Mundo, Viajar Sozinho Sem Enxergar. E a gente começa desejando uma vida longa e sempre criativa ao Nelson Coelho de Castro, que é sem dúvida um dos principais nomes do cenário da música gaúcha. Seja muito bem-vindo, Nelson. Parabéns por essa data tão importante, aniversariar, né? Sempre um momento simbólico. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Chegar aqui na TV, é, chegar em casa. Que bom. Muito, me sinto, assim, muito em casa aqui com o carinho de vocês. E passar o dia aqui com o programa com os ouvintes, com os telespectadores, é uma maneira de repartir essa efeméride do natalício. E a gente, hoje a mãe está falando com a minha esposa e dizendo para ela, essa coisa de contar é da civilização, né? Imagina o índio botando no calendário, na cidade. Mas é uma alegria para a gente poder compartilhar, esse momento é um privilégio, né? Oportunizar isso também para os nossos telespectadores. E a gente sabe que tem planos aí para comemorar essa data. O que você está planejando, Nelson? Pois é, eu recebi um presente, que através da fundação da Santa Casa, do CHC, que através da Denise, da D.R. Ribeiro, de fazer, retomar o espetáculo A Cidade No Lugar Nenhum, que foi montado, esse espetáculo infantil foi montado em 1983. Há 41 anos atrás. Era para ser o ano passado, mas ficou para esse ano. Então, é um presentão, assim, retomando, estamos estreando agora no dia 27, 28. Já posso dar uma dica de como fazer? Claro, 27, 28. Lá no CHC da Santa Casa, não é? É, o pessoal entra no Simpla, é de graça. O pessoal entra no Simpla e reserva os seus ingressos. Então, estou muito feliz, assim, porque é um presente que vem justamente nos 70 anos. E, mas eu me sinto com 17, tá? Mas, só a escama do tempo que me fez assim, mas, por dentro, é tudo com 17. Então, eu estou muito feliz, assim, de fazer parte desse espetáculo, de montar, retomar esse espetáculo. O rodeado de pessoas tão maravilhosas, os músicos, os atores, que estão fazendo, assim, também desse espetáculo, um modo de convivência. Porque é trabalhar com o imaginário infantil. Hoje, as crianças hoje estão tão prematuras na sua maturidade, de ainda não suportarem mais a fabulação, são mais descrentes, né? Já com 6, 7 anos, eu não acredito nisso. Então, é muito bonito, assim, trabalhar ainda com essa fabulação da criança, com esse lúdico da criança. Então, estou muito feliz com essa oportunidade de fazer o espetáculo. Maravilha. Então, lembrando a cidade do Lugar Nenhum, dias 27, 28 de abril, lá no CHC da Santa Casa. E o Nelson continua conosco, a gente conversa daqui a pouquinho, com ele um pouquinho mais, não é? Porque agora a gente fala com o Gilberto Burman, que está lançando o seu livro de experiências em viagens de forma independente e sensorial. Isso porque o Gilberto é deficiente visual, o que transformou a experiência de viajar, mas não evitou suas andanças pelo mundo. Olá, Gilberto. Como foi essa jornada? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Foi uma jornada muito boa, muito rica, experiências de vida muito positivas, muito produtivas. E que eu estou compartilhando agora nesse livro, porque elas foram muito boas. E eu tive o desejo de dividir com as pessoas as experiências que eu vivi. E por onde tu passaste? O que o teu público leitor vai poder acompanhar? Que histórias e que países tu contas? Nesse livro eu conto três viagens que eu fiz entre 2015 e 2017 por Itália, Alemanha, Suécia, Sérvia e Áustria. E aí eu conto as adaptações que eu fiz pelo fato de não enxergar, as adaptações que eu acabei fazendo. As minhas experiências de viagem, como eu interagi com os ambientes, com os locais. As formas como eu aproveitei os lugares onde eu estive, as pessoas com quem eu interagi, usando outros sentidos que não há visão. A gente está vendo algumas imagens aí das suas viagens, não é? Apareceu a Itália aí agora. E conta um pouquinho pra gente como é então viajar, não é? Que outras formas de aproveitar a viagem que você conta no livro, não é? Para além do enxergar, você mostra que tem outras sensações que a gente pode aproveitar por aí. Tem os sons que são diferentes em cada lugar, os aromas dos lugares onde a gente está. E o paladar, porque eu sempre procurei experimentar a culinária local. Evitei pratos que eu tenho aqui, porque esses aí depois eu posso voltar quando eu estiver aqui. Então eu sempre procurei experimentar as coisas dos locais onde eu estava. Apesar de eu não ficar muitos dias, eu sempre procurei me inserir naquele ambiente o mais possível. E outro sentido também, o tato, em alguns lugares é possível tocar. Existem alguns museus com acessibilidade. Quando não é possível tocar as obras originais, porque isso estraga as obras, o toque dos dedos. Muitos deles têm maquetes que a gente pode tocar. Então eu sempre dirigi as minhas viagens para encontrar maneiras que me permitissem interagir com o ambiente. Pois é, a propósito disso, o que você observou desses países? Eles estão preparados para receber turistas que tenham limitação visual, que estejam cegos? Como é que você observou a capacitação desses espaços, a acessibilidade? Eu divido em dois grupos, a Itália, a Suécia e a Áustria. Muito bem preparados, até inclusive acessibilidade física, calçadas retas, muitos semáforos sonoros, sinaleiras sonoras, elevador com braile, voz em muitos prédios. Aí a Itália e a Sérvia já é um pouco menos, é mais ou menos como aqui no Brasil, mais ou menos do nosso nível. Mas a receptividade sempre foi muito boa, muito boa. As pessoas me trataram muito bem, talvez porque a minha história fosse diferente, ela fosse pouco comum, pouco usual. Então eu tive um tratamento excelente nessas viagens todas. Gilberto, e só uma curiosidade, rapidamente, o seu sobrenome, Burman, em alemão, significa Homem do Livro, não é? Você sempre teve essa vontade de escrever? Exatamente, vejam só coincidências. Homem do Livro, literalmente, é o meu sobrenome. Eu nasci no dia do livro infantil, 18 de abril, que era o aniversário de Monteiro Lobato, então ficou o dia do livro infantil no Brasil. Eu morei num prédio aqui em Porto Alegre chamado Anaterra e me formei em letras na Unicinos, ou seja, tem tudo a ver com livros. Que bacana. Eu sempre gostei de escrever e de ler, sempre. A literatura permeia a tua vida, né? Que bacana. Parabéns pelo trabalho, então, só deixando o convite para quem quiser acompanhar, hoje tem uma live às sete da noite, lá no Instagram, não é Gilberto? Livro, viajar sozinho sem enxergar, quem quiser saber mais pode, então, acompanhar, conversar um pouquinho com o Gilberto. Muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Eu que agradeço, obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, sucesso. E a gente conversa agora com o colega que durante anos compartilhou a TV conosco, Domício Grilo, foi repórter, produtor, apresentador de inúmeros programas da casa, entre eles o Estação Cultura. Novos projetos levaram o Domício para São Paulo e agora ele está lançando Pressão Sonora, que é o que a gente vai conhecer com ele agora. Salve, salve, Domício Grilo, um prazer te receber aqui. Um prazer é todo meu, um grande salve para a TVE, né, essa casa. Nossa, casa. A comunicação pública, né, do Rio Grande do Sul. Nelson fala muito bem quando ele diz que está em casa ali, que realmente a TVE é uma grande casa e preocupada com todo mundo que está nesse Rio Grande do Sul, né. Um veículo de extrema importância e satisfação muito grande, mesmo à distância, né, poder conversar com as colegas, sempre colegas, né, da Fundação Piratini, e também estar aí com o apoio técnico de todos os colegas que, por muito tempo, eu trabalhei junto aí no estúdio. Que maravilha. Bem-vindo, Domício. E para falar, então, desse novo projeto, esse podcast que mistura música boa e também reflexão sobre questões sociais, não é? Conta alguém para a gente dessa proposta. Sim, eu, às vezes, falo que é radicalizar um pouco do que é a experiência de trabalhar em emissora pública, né. É um projeto de comunicação digital, mas é um projeto de comunicação popular também. Então, ele, depois de ser veiculado nas plataformas de áudio, ele é liberado para ser veiculado em rádios comunitárias. Então, tem rádios comunitárias aí, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, que no Rio Grande do Sul também vão poder estar ouvindo esse material. Ele é um formato de programa de rádio e essas rádios, é uma ideia de tirar essas músicas, né, é uma ideia de sair um pouco, furar a bolha, trazer músicas que não são impulsionadas pelas plataformas, né, que são muitas vezes impulsionadas por dinheiro, que as gravadoras colocam, e também furar a bolha, porque as plataformas nos entregam também coisas a partir dos algoritmos. Então, tu recebe mais do mesmo. Então, ouvir músicas diferentes, músicas independentes, muitas delas, e as músicas que não são independentes, elas vêm dentro de um contexto, que é um contexto da música como ferramenta de transformação social. Então, música, aí eu trago essas músicas, falo um pouco sobre o contexto histórico dessas músicas, as suas rupturas, se é estética, se é narrativa, se é questões políticas de gênero, uma série de coisas aí, democratizar um pouco mais a informação, levar a informação a várias pessoas em vários lugares diferentes. Pois é, tu comentas, né, a questão da democratização era justamente o que eu ia abordar, porque pelo que tu comentas, né, de todo o projeto, esse foi um norteador, né, de fazer com que essa informação chegasse, justamente, né, o propósito de divulgar para as rádios comunitárias, cumpre, né, esse sentido. Como é que tu estás imaginando já esse primeiro retorno, já houve contatos, porque já teve os primeiros convidados, né, já está produzindo os próximos episódios, conta para a gente um pouquinho aí do que a gente pode esperar na sequência aí do Pressão Sonora. O Pressão Sonora partiu de uma ideia de fazer, sei lá, uma temporada com uns 10 episódios, pulou para 12, pulou para 20, e agora já estou, assim, pensando o que eu coloco, o que eu tiro, e talvez vão chegar a uns 24 episódios, assim, mas a ideia é ficar rodando semanalmente até agosto, setembro, e aí dá uma paradinha, né, para fazer outras coisas e depois retomar numa segunda temporada. Nessa primeira temporada, o primeiro episódio é com Luiz Maurício Azevedo, né, escritor, crítico literário, e uma pessoa que também, em algum momento, incentivou a ideia de um programa de rádio com músicas, que está ali falando sobre marxismo negro, falando sobre crítica literária, sobre o papel do crítico negro, né, nesse sistema, no circuito de literatura, e trazendo as suas músicas. Aí, os convidados trazem a sua playlist, que eles estabelecem as suas relações, suas playlists. Mais um momento que a gente fura essa ideia de bolha, além do repertório que eu tenho pesquisado, conhecimento que eu tenho em música, para montar algumas playlists, eu trago esses convidados que muitas vezes vão trazer músicas que não estão dentro da minha perspectiva, né. Então, eu também tenho o Israel Neto, que é editor de literatura afrofuturista aqui em São Paulo, o biógrafo, né, que está escrevendo a biografia do Mundo Livre, esse ar que será lançado daqui a pouco tempo, também fez a biografia do Planet Ramp, o Pedro de Luna. Então, são várias pessoas de lugares diferentes, de situações diferentes, muitos pesquisadores, as pessoas, às vezes, não relacionadas com a música, mas que trazem as suas músicas e montam sua playlist para conversar. Então, a ideia também de pensar a música que atravessa, né, a vida de muitas pessoas e trazer um entretenimento com reflexão a partir da música. Maravilha! E cada episódio tem um assunto, né, que você aborda, você já citou alguns aí. O que vem pela frente, Domício? Bom, a ideia também tem algumas playlists, digamos assim, meio aleatórias, né, a partir dessa ideia de música, ideias e artistas que usam, né, a sua arte como ferramenta de transformação. Mas tem alguns temáticos, tem uma playlist de Vozes e Resistências Femininas, que é o programa mais atual que eu lancei nessa semana. Então, tem artistas mulheres de vários segmentos, vários ritmos, que estabelecem uma série, a conexão, além delas serem mulheres, né, é as suas lutas, as suas resistências, que às vezes não está tão explícita, né, tipo, a gente consegue colocar, tipo, sei lá, Madonna e, sei lá, Negra Jack no mesmo contexto, né, pensando que cada uma delas oferece, dentro do seu espaço, dentro do seu repertório de luta e dentro do seu repertório de criação, que rupturas e que... o que que eles estabelecem, o que que elas estabelecem de interessante? Tem uma playlist sobre músicas relacionadas ao universo do trabalho, né, parece desconecto, mas a gente consegue achar coisas muito incríveis, assim, a partir de quadrinhos e de quadrinhos nacionais. Então, tem muita coisa vindo por aí, além desses, né, convidados, que eu chamo mais do que convidados, eles são colaboradores, né, porque, na realidade, quando eles participam do programa, praticamente, eles fazem o programa. Que bacana! Então, quem quiser ouvir, não é, dois episódios já estão lá nas plataformas digitais e os próximos também podem, já vão sair logo, logo, lá no site pressaonsonora.com.br. Domício segue com a gente, porque daqui a pouco a gente bate um papo com o Nelson Coelho de Castro e ele vai participar também. Maravilha! Então, a gente volta daqui a pouquinho, já, já, na sequência do intervalo. Ela tem cachorra que parece um gavião, tem orelha de cabrito, esquisito e gozadão, ela voa no cavalo, nas alturas pelo céu, essa moça é meia doida, vai parar no peleléu, No peleléu tem uma coisa que eu não posso nem contar, se eu contar para vocês, vocês vão acreditar. Ela tem um cavalão que parece um gavião, tem orelha de cabrito, esquisito e gozadão, ela voa no cavalo, nas alturas pelo céu, essa moça é meia doida, vai parar no peleléu, No peleléu tem uma coisa que eu não posso nem contar, se eu contar para vocês, vocês vão acreditar. Ah, essa não, nós não vamos acreditar, isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Ela tem um cachorrinho tão pequeno, pequenininho, cabe dentro de um vidrinho e ela esconde no porão, no porão tem uma coisa que eu não posso nem contar, se eu contar para vocês, vocês vão acreditar. Ela mora numa casa rodeada por um rio, quando chove, chove muito, ela vira um navio, Um navio tem uma vela, toda branca de cetim, quando bate, bate o vento, ela dá depois do fim, depois do fim. Tem uma coisa que eu não posso nem contar, se eu contar para vocês, vocês vão acreditar. Ah, essa não, nós não vamos acreditar, isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Mas essa não, nós não vamos acreditar, isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. As apresentadoras não podem cantar junto? Essa não, nós não vamos acreditar, isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Essa não, nós não vamos acreditar, isso pode ser mentira, vamos ter que duvidar. Que sufoco, hein? Para a gente que não tem essa habilidade Nada boa de canto A Paula até faz aula Por isso as crianças cantam? Porque eu não canto nada Eu não canto nadinha de nada Nelson Coelho de Castro é inspiração, composição, voz, combate e sonhos São 70 anos de idade, quase 50 de carreira Distribuídos entre o cinema, espetáculos, festivais e muita poesia Musicada Nelson, a TVS está completando 50 anos E você quase 50 de carreira E por diversos momentos essas trajetórias se cruzaram, não é? Com certeza foi sempre uma grande parceira Uma grande parceira da cultura, não só da música, da literatura A pouco a gente estava vendo E do cinema, do teatro Uma grande parceira, fundamental Uma emissora de rádio, uma emissora de televisão Com fundo educativo, com fins educativos Para uma cidade ser chamada Para um estado ser chamado de estado Ele não tem como se furtar de ter uma emissora que tem esse escopo Essa permanência na nossa vida cultural E a gente preparou um compilado aí que mostra diversos momentos da sua carreira aqui na TVE Você já participou de tantos programas aqui da casa Esse arquivo fala aí, meu Deus Vamos dar uma olhadinha aí nas imagens Esse aí dá para acreditar Dá para acreditar Não precisa duvidar Foi verdade Olha só Olha só, nosso primeiro registro é de 1987 Nelson Tem muita história mesmo pela frente aí Ah, eu quero esse arquivo E vai continuar tendo, não é? Olha só E conheço aquele cara ali Bom, e conta para a gente então Você está preparando um grande show para comemorar esses 70 anos O que você está planejando? Ah, são tantos projetos É uma data redonda, né? Então, ela empresta esse desejo de querer deixar algumas coisas que estão acumuladas, né? Já começa com esse espetáculo infantil, né? Que foi feito lá em 83 Já é um grande presente E tem uns discos que eu estou devendo Eu não faço um disco nem desde 2010 Então, eu tenho 14 anos aí de defasagem, de um hiato, né? Mas todo esse período eu não parei de fazer show Não parei de compor Cada vez eu componho mais Então, tem alguns discos que eu quero lançar Que é o disco da Cidade do Lugar Nenhum Que a gente vai fazer agora Vamos gravar ao vivo E os discos pessoais, assim Um disco que é um intercâmbio entre Como é, o Brasil E a língua espanhola Argentina E principalmente Uruguai Que é um projeto também Um disco de Martinhas, de Carnaval Que também é um sonho antigo E assim tanto Vamos ver se a gente consegue fazer algum deles esse ano Legal, a gente vai chamar agora o Domício Grilo Que também quer fazer uma perguntinha para ti, Nelson Matando a saudade Ai, Benício Ele quantas vezes o Domício já te entrevistou, né? Mas esse momento histórico pede, né? Esse contato Bora lá, Domício Bom, parabéns para o Nelson Em 70 anos aí E, poxa E bacana poder participar Já como vocês disseram Tantas vezes já entrevistei o Nelson Mas tem uma coisa Que o Nelson marca Não só Dentro da comunicação Para mim, mas também Por ter estudado no Julinho, né? Então o Nelson gera uma presença ali Através da música Aqueles tempos do Julinho E depois a gente descobre Que a música traz muito mais elementos Assim, profundos Para a vida da gente Mas muita coisa está ali E o Nelson diz que Se sente com 17 anos Desde aquela época O Nelson continuou produzindo Com a mesma cabeça E uma das coisas Que parecem muito atuais E que se mantém Nessa ideia que o Nelson diz Que tem 17 anos São os parceiros Os companheiros, né? Essa ideia de estar sempre aproximado De outras pessoas Fazer coisas no coletivo Desde o financiamento Do seu primeiro disco É importante para o Nelson E segue sendo importante Para a gente, né, Nelson? Queria que falasse um pouquinho Sobre isso Um abração Obrigado, bom Bom te ver, Vinícius Saudades Pois é, a narrativa do tempo É tão maluca, né? Porque as coisas também São sincrônicas, né? Principalmente com os artistas Assim que a gente faz Se encontrando na mesma Caminhando na mesma calçada E é tão gratificante Assim, ter caminhado Com o Giba-Giba, sabe? Tem que ficar perto Do Nelly Caveira Ter tido o Bebeto Alves Tão próximo E tantos outros artistas Tanto agradecimento, sabe? Tanta gratidão Às pessoas A minha família Sempre foi Super perto de mim Assim Me ajudaram tanto Por conta Um pequeno fato Só para te dar ideia Como é que era a minha família Uma vez O primeiro show Que eu fiz na Reitoria Em 81 Estava chegando O meu pai E a minha mãe E estava aquela fila Imensa, assim E aí meu pai Comentou com a minha mãe Assim E o Nelson Vai ter problemas Porque tem outro evento É que está uma fila Muito grande Olha só Mas era o meu show Que sensacional É Então é sempre próximo Era esse astro Que bacana Então é uma possibilidade De tanta gratidão E a tantos outros Conspiradores Em veículos de comunicação Júlio Fonseca Fernando Vieira Júlio Fux Que fazia o Mr. Lina Tanta gente Que estava Me ajudando Nessa jornada toda É Isso fala sobre O tempo das coisas Esse comentário Lá no início Ainda no primeiro bloco Que hoje a vida Está tão acelerada E que bom ter esses momentos De reflexão É tão importante Porque isso Eu tenho que saber De onde é que eu vim Por que eu estou aqui Tem que ter uma relação Que justifique Essas tarefas Eu estava dizendo há pouco Assim como é importante Uma cidade ter A sua arquitetura A sua geografia É importante Eu falo isso sempre Da TVE E da própria FM Cultura Ela ter a sua paisagem sonora Que isso identifica A tua dicção Você está escutando Alguma coisa Que identifica Que você está percebendo A tua dicção Ou porto-alegrense Ou gaúcha Não sei Mas você está Em uma atmosfera Uma paisagem sonora Uma paisagem Que tem o seu teatro O seu cinema Isso justifica Mais uma vez Uma cidade Uma civilização E é tão importante Ter feito um pouquinho Um pouco sobre isso Ter mexido nisso Ah, não posso fazer nada Acho que a nossa geração E as outras tantas também Não ficaram na janela Assistindo O determinismo Assim Ah, vai ser assim Não, não vai ser assim E a gente foi Ela quebrou o processo Fez isso independente Montou espetáculos Que não podiam ser montados Montaram Fizeram cinema Que não podiam ser feitos E fizeram Peças de teatro Quer dizer Eu acho que a geração E as outras tantas Passam bastante Uma para a outra De reinventar a sua cidade De não suportar A possibilidade Da cidade De não respirar cultura Nelson Uma alegria Te receber aqui Do Estação Cultura Sinta-se abraçado Por mim Pela Livra Pelo Domício Por todos nós Aqui O pessoal da produção Da técnica As câmeras Todo mundo que está aqui Na assistência Porque é isso que faz a TV E todos te abraçamos Neste momento Agradeço também o Domício Salve, salve Domício Obrigada pela participação Um abraço Domício Bom te ver Sempre Bom e o programa Legal E o programa dessa quarta Vai terminando Foi super rápido Não esquece Que às 10 da noite Tem a nossa reapresentação E também dá pra rever As edições passadas Na página da TVE No Youtube Bom e a gente se reencontra Ao vivo amanhã Às 2 da tarde Encerramos com mais uma música Do aniversariante do dia Tchau, tchau Tchau A feira espetáculo A cidade do Galeon Entre no Simpla No site do Simpla Que está lá Os ingressos gratuitos O sapo boi É bonzinho Não fede Nem cheira Nem cheira A cocô Quando nasceu Coitadinho Toda a lagoa Secou Sapo boi Sapo boi Ninguém sabe Pra onde ele foi Sapo boi Sapo boi Ninguém sabe Pra onde ele foi Sapo boi Ninguém sabe Pra onde ele foi